E aí galera, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos no canal Tenha Metas, meu nome é João, faço parte da equipe Tenha Metas, todo dia de manhã a gente faz marcação no índice e no dólar, que a gente tá operando mais o day trade, acho que todo mundo viu boa parte, se não viu, se você está sendo novo no canal, se você acompanha e ser novo nesse ramo, e que o Antifúrcão Falantácio fez uma reportagem bem interessante, de verdade é bem aquilo mesmo, de verdade eles não falaram mentira nenhuma, eles ainda deixaram uma coisa bem clara, tipo assim, se você pegar a proporção de quem conseguiu ganhar é muito pouco, mas a proporção de quem conseguiu operar por um ano também era muito pouco, relacionado ao tanto de gente que começou, na verdade é o que eu sempre falei, eu e o Júlio conseguimos se encaixar nessa proporção que ganham, mas por que a gente conseguiu? Porque a gente faz mais de ano que a gente tá operando, mas como ficou mais tempo de ano? Meu nome é o começo, a gente perdeu dinheiro, provavelmente se você chegou até aqui, se você é novo, tenta aprender com os nossos erros, tem um monte de canal mostrando, eu tenho uns vídeos aqui, um próprio, na descrição tem, mostrando sobre começar um day trade, não é simples, o problema é que a galera chega e quer ganhar muito rápido, tipo foi, eu tive isso, na época o Lucas era mais voltado pro swing trade, ele avisava a gente, mas a gente não tinha, tipo, a gente não teve a atenção que a gente queria, porque a gente não tinha, tipo, focado nisso, o Lucas avisava pra gente, falou assim, ó, é meio complicado, não tem perfil, como eu tinha mais tempo, tipo, eu podia ficar mais tempo no computador, eu achei interessante, só que eu não comecei na conta demo, isso me saiu caro, mas felizmente que o tempo começou a recuperar, mas no começo foi bem pesado, então, tipo assim, é realmente isso, é complicado, tem que estudar mesmo, não é do dia pra noite, a galera vem muito atrás da garância, às vezes vocês estão vendo se comerciar com os caras apostas, é mil reais por dia, não sei o que, tal, tal, não, então hoje eu fiz uma coisa bem interessante, semana passada a gente tinha começado uma planilha, aí eu, na verdade como era o final do mês, eu nem pensei, tipo assim, eu só joguei ela e comecei a fazer, eu achei uma coisa mais interessante, a gente ficou com win na segunda, na quinta e na sexta, mas eu apaguei, vamos começar do zero, hoje é dia 1 do 2, primeiro mês do mês, eles falaram uma coisa bem interessante, a gente vai criar um planinho de trade, o que seria a nossa meta? A gente vai tentar tirar um salário mínimo por mês, isso eu já estou falando, é muito alto, porque a gente vai começar com mil reais, a gente praticamente vai dobrar a banca, isso não é bem assim que funciona, tipo assim, porque a banca é pequena, às vezes até dá conta, mas não é tipo, ah, então você faz 100% da banca todo mês, não, isso não é normal, na verdade, se a gente conseguir vai ser muito bom, mas é o que a gente vai buscar, e a gente fez um plano, como que funciona? A gente tem que ter uma meta, a nossa meta é 1.100 reais por mês livre, que a gente vai ter que colocar aqui no lucro prejuízo, o próximo disso, vamos ver como vai ser, a gente fica praticamente 20 dias operando, mais ou menos, isso daria 55 reais por dia, que seria uma meta legal, mas a gente tem que lembrar que a gente não dá gain todos os dias, tem dia que a gente não vai dar gain, então a gente vai buscar em 12 dias, mais ou menos, a 10, fazer de 90, 100 e poucos reais, mais ou menos, que é o que a gente precisa para conseguir bater essa meta, e a gente vai postando aqui todos os dias, se esse mês der bom, que legal, se não der bom, a gente vai perder pouco, eu tenho certeza, porque a gente tem um gerenciamento, ah, que tipo, nem um dia a gente vai perder, por exemplo, 150 reais, porque perder 150 reais é totalmente fora do gerenciamento, então a gente vai seguir, vai postar aqui, convido vocês a acompanhar, isso é para mostrar que dá certo mesmo, é difícil mais dar certo, tem que ter cabeça, tem que ter paciência, esse é o segredo da E3, é ter paciência, é lembrar que as pessoas demoram anos para se formar em qualquer coisa, tipo, seja lá no que você trabalha, ah, eu trabalho com você, você está assistindo, eu trabalho com qualquer coisa, tenho certeza que você não começou ganhando tudo o que você queria no primeiro mês, segundo, primeiro ano, segundo ano, eu sou formado em contabilidade, depois eu tenho um estúdio de animação gráfica, tipo assim, o estúdio demorou anos, a contabilidade eu fui aprender depois de 3, 4 anos, e no day trade não é diferente, inclusive eu estou aprendendo ainda, convido vocês a partilhar, eu sempre peço, galera, possam nos comentar o que vocês estão fazendo, é extremamente legal para saber, para a gente partilhar, isso aqui a gente, hoje a noite começa a nossa semana de jornadas investidores, todo dia 8 horas, se inscreva no canal e se inscreva na jornada, todo dia às 8 horas, de hoje até sexta, é bem legal, vai ajudar vocês para a cramba, hoje eu e o Julio vão fazer sobre day trade, convido vocês a participar, é uma coisa bem legal de ver. Vou começar aqui olhando o mercado lá fora, para a gente ver como que está lá, o mercado lá fora hoje está todo mundo respirando, na verdade estava com uma alta bem interessante, possivelmente indique alta aqui hoje, o que seria bem legal, porque apesar de estar falando dessas greves dos caminheiros, vamos ver como vai ser, como realmente vai desenvolver isso, não seria bom, eu sei que é complicado, porque tem sempre os dois lados, uma greve agora com certeza não seria bom, eles devem ter os motivos deles, vamos ver o que vai acontecer, lembrando que a gente opera gráfico, a gente não opera notícia, a notícia importa para muitas coisas, eu estou comprado, por exemplo, em empresas que dependem diretamente da logística, cuidado, dá uma analisada, porque se realmente tiver greve, alguma coisa pode impactar em algumas ações que você tem, pode impactar diretamente na UBOV, não dá para saber, e se alguém falar que já sabe, não é assim que funciona, tem que ser para ver o que vai acontecer, e de qualquer jeito a gente vai seguir o gráfico, o gráfico vai mostrar o que está acontecendo, e a gente vai tentar seguir ele, mas com bastante cautela no dia de hoje para ver o que vai acontecer, teoricamente vai abrir com um gapzinho de alta, o mercado lá fora, tipo, se for seguir no mercado lá fora, ele está bem alto, teve uma correção muito pesada, semana passada todos eles corrigiram bem, hoje está, talvez foi uma correção saudável, para eles conseguirem subir, continuar subindo bem, hoje está bem alto lá fora, para falar a verdade, se vocês olharem aqui nos índices futuros, pode ser que o JAP com um gapzinho de alta tenha força, a gente vai olhar já já, a gente está olhando também as bitcoins e outras coisas, o petróleo está subindo, o ouro, o minério, o Tiel subindo bem, nossa, o minério, o Tiel está subindo para caramba, na verdade, bem interessante, isso pode ser pergunte bem em algumas coisas como vale aqui, vamos ver, year down essas da GGBR, vamos ver como que vai acontecer, mas o bitcoin subiu bem, mas a gente vai olhar ele já, mas ele ainda está no canal de baixo, o ouro subiu bem, o minério está subindo para caramba, bem interessante para falar a verdade, o ouro mais ou menos, vamos ver como vai ser, a gente está olhando o bitcoin, o que pediu para a gente começar a olhar o Ethereum também, o bitcoin continua no canal de baixo, teve oportunidade de compra, se você faz day trade nele, pode entrar aqui todos os dias que a gente está fazendo as marcações, você está pegando swing trade a longo prazo, tem que esperar ele romper, porque quando ele tentou fazer o rompimento, ele não conseguiu sair ou devolveu tudo, então vocês viram qual é essa marcação, que eu tinha feito essa marcação faz mais de mês, essas duas marcações, ele está preso nesse canal, por enquanto não está indicando que vai sair dele, tem que ter um candle de força confirmando, esse daqui indicou ao contrário na realidade, que ele não vai conseguir subir tudo isso, vamos aguardar para ver como vai ser, por enquanto nem compra nem venda, a venda seria se ele perdesse os 32 mil dólares, e a compra seria se ele conseguisse terminar fora do canal, e realizasse o pullback ou uma confirmação, por enquanto nada, não vejo nada nele, o ripple faz dias que eu estou falando para vocês, que eu estava comprado, era especulativo, eu imaginava, eu tinha um alvo mais ou menos aqui em cima, que eu ia sair, que dava um trade de 100%, na verdade eu não sei porque ele subiu tanto, tipo assim, a ideia era essa, ele está batendo em uma região dele, mas se você olhar aqui no gráfico semanal, ele tem potencial para subir, o meu alvo é aqui em cima, se ele chegar aqui em cima nos 4 dólares mais ou menos, é aqui 3 e pouco, quase 3 dólares e 50, o meu alvo é esse, na verdade é esse tipo de trade que eu entrei esperando nele, eu sei que é bem especulativo, mas essa moeda é, ainda mais ela estava com uma questão judicial, que ela estava atrás dela, que ela estava com uns problemas, então tipo assim, eu vou continuar nela, é justamente por causa disso que eu entrei, pela especulação, eu coloquei pouco dinheiro, já deu um trade, ainda que eu falo, tipo assim, as vezes a galera, por que os caras que tem muito dinheiro, fazem muito dinheiro, eu coloquei equivalente a 1%, 0,5% as vezes, do meu capital de investimento nela, era totalmente especulativo, se eu perdesse não ia me fazer falta nenhuma, tipo assim, sempre faz falta, claro, mas eu poderia perder, e deu mais de, eu comprei aqui, deu quantos por cento já? Eu comprei nessa regiãozinha, eu comprei no rompimento desse candlezinho aqui outro dia, desse daqui que eu comprei, ela está com um lucro de 188%, meu, 188% é o lucro do ano, tipo, se eu tivesse, se eu tivesse entrado com a mão cheia, eu tinha quase dobrado, eu tinha triplicado quase 200% o capital, não dá para saber, tipo, infelizmente, não dava para entrar de mão cheia, num negócio que pode derreter a qualquer momento, mas fica aí, tipo, a gente segue acompanhando, agora nenhum que tem compra, se compra, tipo, ah, mas tá, a galera está entrando forte, eu vou entrar para aproveitar que ele vai subir até lá em cima, eu não sei, o gráfico não indica isso, o gráfico indicava a compra aqui atrás, foi quando eu comprei, ele reagiu um pouquinho, eu falei, não, eu vou segurar ele até altão, segurei, deu muito bom, a gente vai começar a olhar o Ethereum também, o Guilherme falou que parece que as moedas seguem bastante ele, eu não tinha feito nenhuma marcação nele ainda, a gente vai começar a fazer agora, olha, ele tem, na verdade, um topinho aqui bem interessante, ele também tem aqui um primeiro fundo dele, que foi onde os preços, lembrando que não são linhas, são regiões, tem uma primeira marcação, aqui outra zona de preço dele, aparentemente ele está em um canalzinho, indica um possível canalzinho de alta, vamos ver se ele, é mais ou menos um canalzinho de alta que ele está, por aqui assim, vamos ver se ele, o legal seria se ele rompesse essas linhas do 1.400, mais ou menos dólar, e fizesse alguma confirmação, por enquanto ele não está fazendo, ele está lateralizado, pode ser que ele devolva aqui embaixo de novo, aí pode armar uma compra por aqui, aqui por enquanto não, tem que esperar, tem que dar um sinalzinho melhor, que ele tem força para subir, deixa eu ver nas linhas anteriores, qual que seria o possível alvo dele, ah, ele está nos topo histórico, eu não tinha acompanhado esse papel, ele está, na verdade, ele está tentando romper o topo histórico que ele teve, o topo histórico foi aqui, ele subiu um pouquinho mais, mas ele está preso nessa região, na verdade, se você estava comprado nele, talvez tenha feito uma parcial, isso pode ser que ele vá segurar o bitcoin, que ele vai embora, mas é bem interessante, antes daqui eu não tinha visto, eu não sabia porque eu olhei hoje, a gente só olha o gráfico, na realidade, onde ele está aqui, ele provavelmente está ganhando força para fazer esse rompimento, porque como aqui é um topo que ele tinha anterior, que ele não tinha rompido ainda, ele pode estar ganhando força para romper isso daqui, ficou bem interessante, a gente vai dar uma olhada agora no mercado lá fora, ah galera, eu falei para vocês, esqueci de falar da lojinha, a gente tem aqui, a nossa lojinha, convido vocês, tem umas camisetas bem legais, tem de presente, tem para usar, churrasco, tem zoeira, tem caneca, convido vocês a entrarem, o link também está na descrição, tem umas camisetas bem legais mesmo, tem umas mais sérias, tem outras bem de zoeira para zoar as pessoas, é um presente legal, porque é difícil achar presente relacionado a isso, vale a pena dar uma olhadinha depois, vamos olhar aqui o mercado, a gente olhou o mercado já, vamos fazer nossas primeiras marcações, como vocês diriam, ele corrigiu bem, isso caracterizaria uma venda bem, ele está caracterizando venda se ele perdesse aqui, inclusive vamos começar as marcações, a gente vai começar a marcação aqui, essa primeira linha a gente olha sempre nos diários, a gente está marcando o que indica a venda no diário, são os pontos muito fortes onde o preço vai brigar, a gente não faz marcação a esma, que a gente estudou as marcações, nessa linha aqui do 114, mais ou menos 700, vai ser a primeira região de briga do preço forte, e aqui na região dos 118,600 vai se caracterizar a compra dele, então tipo assim, são os dois pontos muito fortes do índice para compra e venda, vamos começar a marcar umas regiões, tipo aqui assim é uma região de preço boa, no diário, não vai ter muitas marcações, porque ele corrigiu bem, mas vamos fazer umas marcações, pode ser que vamos, não queria que não, espero que ele suba, mas vamos fazer umas marcações um pouco mais para baixo, aqui no final da de Bollinger, que bate com esses topinhos aqui anterior, caso as coisas azedem, dê mais mal ainda, vamos botar um pouco mais aqui no fundo, seria mais ou menos essa projeção dele, vai tomar ele que ele suba, aqui esse topo anterior que ele tem, ele tem aqui a média de 20 que vai segurar ele, ele também tem aqui essa média de 9 que vai ser o prego, se ele realmente abrir com gap de alto, possivelmente ele vai abrir entre essa região, 114, 118, lembrando que dependendo de como ele abrir aqui, pode demorar para ele andar, pode dar bastante briga nisso daqui, inclusive ele está em uma média de 50, aqui também tem, essas marcações, eu sei que vai ficando poluído, mas aqui eu estou marcando no day, a hora que você coloca no gráfico, a hora que eu opero no intraday, 5, 15 minutos, ele fica bem mais tranquilo de ver, ele vinha em um canalzinho de baixa grande, se você pegar aqui, ele veio aqui bastante tempo nesse canalzinho de baixo, ele tentou fazer alguns rompimentos, não conseguiu, eu acho que ele possivelmente abre, eu vou até deixar aqui, aumentar, você vê que ele respeitou bem o canal, você vê que ele faz o pullback no canal, ele não conseguiu passar, provavelmente ele abre dentro desse canal ainda, baseado no gap, aqui tem mais de 2 mil pontos, como o mercado todo abriu lá fora em alta, tomara que aqui abra em alta, vamos ver como vai ser essas notícias das greves, vai ter a votação, como a galera vai reagir à votação que está tendo da câmera, inclusive deixa eu olhar aqui rapidinho, se saiu quem ganhou da câmera, que é bem interessante, eleição hoje para a Correia de Câmara não acompanhou, ainda não saiu, saiu já não, vamos ver como a galera vai reagir a isso, é hoje a votação, às vezes vocês não acompanham diretamente, mas impacta diretamente isso, porque vai saber se o Bolsonaro vai ou não, ter um apoio direto lá dentro, já tentou várias vezes ter barra, algumas coisas, vamos ver como vai ser, tem que esperar acontecer, ver como que vai, eu não sei o que vai ser melhor, espero que ocorra tudo da melhor maneira, e também vai ter isso hoje das greves dos caminhoneiros, eu não sei quanto que isso vai impactar, isso vai ser verdade, vamos esperar as notícias para saber, possivelmente ele vai abrir dentro desse canal, para fazer umas brigas bem interessantes aqui hoje, as marcações seria essa, se ele abrir no canal, a gente vai esperar um pullback, que dá para pegar nessas regiões aqui, eu falei como vocês, a marcação fica atropelada, mas na hora que você bota no intraday, elas não ficam, porque é no 5 ou no 15 que a gente opera, você vê que fica bem mais tranquilo para olhar, tipo assim, não tem nada demais, aqui ele teve uma negação bem legal, você vê que ele bateu aqui, deu uma segurada no 15, ele já tinha segurado aqui atrás, perto da região, possivelmente ele abre, consiga subir hoje, baseado nos gaps lá de fora, como está, vamos acompanhar para ver, o dólar também, lembrando que está no idó, olha, sexta-feira galera, trocou ele, eu falei que ia trocar, mas eu acabei fazendo as marcações no outro, mas era só puxar as marcações, não tem problema algum, a gente também vai fazer as marcações dele aqui, possivelmente, teoricamente, se aqui descer, aqui sobe, e inversamente, se aqui subir, lá vai descer, não, isso não é um padrão, assim como, fechar gap não é padrão, índice subindo e dólar descendo, não é padrão, não é bem assim, tem dia que eles sobem junto, descem junto, tem que fazer uma análise certinha, a gente está colocando aqui na marcação, na de 20, na de 9 no diário, lembrando que é os que mais respeitam o diário, isso daqui pode caracterizar, eu coloquei aqui, isso daqui caracteriza uma compra dele, que seria o topo do, o coiso, e a venda poderia indicar, continua sendo, eu lembro que tinha feito essa marcação, seria mais ou menos nessa região, pelo que, cara, aqui é um ponto de venda forte, se ele chegar, ele vai brigar nesse preço, aqui, a gente fez as marcações, possivelmente, a AB dentro dessa região também, ele estava no canalzinho de alta, se você pegar, que ele vinha de antes já, aqui, você vê que as marcações, não estão seguindo, porque não estava operando ainda, esse coisa, mas você consegue ver, que o canal continua certo, assim possível, aqui, ele vinha no canalzinho de alta, vamos ver como vai reagir hoje, em relação ao que vai acontecer, lá no mercado lá fora, do, está em alta, isso pode indicar a força dele, mas vamos ver como vai reagir com o real, com a bolsa aqui, aí ele está, possivelmente, no canalzinho de baixo, a gente vai esperar de alta, a gente vai esperar para ver o que acontece, isso daqui é uma marcação bem importante, na realidade também, essa marcação amarela, que a gente faz na Dior, que é legal, aqui inclusive, opa, aqui também, no índice também é legal, dar uma olhadinha de 60 minutos, se tem alguma região fora da linha, tem, aqui tem, por exemplo, aqui é um lugar interessante dele brigar, aqui em cima também, vai acabar sendo a região, então vai acabar ficando por isso, vamos ver como ele vai se comportar, nesses preços, nessa região, a galera, as marcações que a gente tem para isso, é hoje, acho que na realidade é isso, hoje a gente vai começar a planilhinha, vai operar com bastante responsabilidade, tomar loss, vai aceitar, vamos tentar ganhar, buscar meta, não é uma meta absurda, mas, ah, mas essas 150 reais por dia, é rapidinho, não é assim, se fosse fácil, estava todo mundo ganhando, tipo assim, tem que trabalhar o emocional, a gente vai treinar isso, tipo de tentar, tipo, meu, é pouco, ah, então se é pouco, então dá para ganhar, tipo assim, não é pouco, um salário mínimo, você sabe que sustenta muita família, a gente vai mostrar que isso é possível, com paciência, é isso que a gente tem para hoje, eu agradeço a presença de todos vocês, operem com responsabilidade, tenham cuidado, hoje vamos ver como que vai ser essas notícias, pode ser que como todas as bolsas lá fora estão subindo, nem sempre indica que aqui vai subir, às vezes não é compra, mas se o gráfico indicar compra, vamos para as retrações, comprar, se for operar contra a tendência, cuidado, tem operacional para isso, mas tem que ser muito bem testado, tipo, se você está começando a conta demo, hoje à noite convido vocês a participar do Jornal de Investidores, eu e o Julio vamos fazer sobre day trade, durante a semana o Lucas vai fazer swing trade, carteira de investimento, vai ter sobre um monte de coisa legal, tipo, vale a pena, são as principais dúvidas que as pessoas postavam no grupo do Telegram, e é isso daí galera, obrigado a todos, bom dia para vocês, boas operações, e até a gente está aí para conferir tudo de novo, beleza? Valeu!